e aqui tá aqui a cidade dos gatos aí ó é gato demais ó gato mas é muito gato mesmo olha e na no sítio do meu amigo sítio do cultura roceira aí ó gato demais mas aqui tem gato não tem miséria não olha aqui ó só que tem quatro quatro esse aqui é bonito esse aqui parece uma esse aqui rapaziada eu peço uma onça peraí 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 dá um só um tempinho aqui peraí 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 olha aqui para nós olha aqui não mas peraí dá licença né olha aqui para nós olha aí bonito esse gato olha aí o jeito dele é só um filhote de onça aí tá aqui marrom aqui dali aqueles ali rapaziada é muitos tem muitos aqui ó bastante gato mesmo ali tem muito tem um deitado ali e ó tem mais um aqui e aqui tem mais um um bocado ali então espalhado tem mais uma na ponta que lá ó e na que é a partura de gato aqui gato por cima de gato não acabou hein valeu